Bom dia, gente! Hoje é... Quinta-feira? Hoje é quinta-feira? Hoje é quinta-feira. Eu consegui marcar pra fazer minhas unhas porque eu tinha que desmarcar, né, antes da viagem. E aí, consegui finalmente alguém que tenha horário pra poder fazer. Então, eu vou lá daqui a pouquinho. Tô aqui lutando com o computador que não quer conectar na internet pra eu poder passar os arquivos pra reeditar. E a Melanie tá brincando ali com meu irmão. E o celular. E com controle na mão sempre. Controle da televisão. Não sei como meu irmão consegue viver com essa coberta, nesse calor. Tá ganhando, Melanie? Não, a gente não vai ter aqui, não. Tá ganhando? Agora, olha isso daqui. Doce de leite. Nossa senhora. A porta bateu ali. Olha isso aqui, gente. Olha quanto doce de leite tem aqui. Ele é todo assim. Aí esse aqui é iogurte com frutas vermelhas. E esse daqui é pistache? O verde? Esse é pistache. Esse eu não provei, não. Os outros dois eu provei. Maravilhosos. Provei de... Qual foi o outro que você deu ontem? Ovo maltine. Ovo maltine, é. Olha que lindo. É muito bonito. E muito gostoso. Eu comecei a gravar ontem e não gravei mais. Eu fui fazer minhas unhas. Eu cortei meu cabelo. E... Não. E aí depois a gente acabou indo pra casa da minha tia e o povo lá grita demais. Não dá pra gravar porque o povo só grita. Steve ficou até assustado. Ai. É, gente. Minha família e o povo grita. E avisado, né? Eu avisei antes. Eu falei pra ele. Eu falei, olha. Já vou avisando que... O povo lá em casa eles não sabem conversar. Eles sabem gritar. Mas tá tudo bem. Tá tudo em paz. na maioria das vezes. É uma forma de expressar. É. É. Você expressa pra ver dos bairros também, né? Mas é isso. A gente foi lá jantar. E... Foi gostoso. Mas eu não acabei não filmando. E agora eu tive que colocar... Ela tá ficando só de fralda, né? Nesse calor. Mas eu tive que colocar calça e meia. Porque aqui minha mãe é taco. Lá em casa é laminado. Então o laminado ele só imista a madeira. Mas não é madeira. Então é bem lisinho, né? E o taco ele tem a textura da madeira. E tem também, tipo... O junto. É, tipo... O rejunte entre um e outro e tal. Rejunte, sei lá o que é isso. E aí tá dando bolha no pé dela. De ficar engatinhando. E no joelho também. Tá machucando. Aí eu vou deixar ela assim. De calça e de meiazinha. Eu vou até comprar uma meia pra ela. Que tem borracha embaixo. Antiderrapante. É, antiderrapante. Porque ela não consegue... Ficar em pé direito com essa meia. Que ela escorrega muito. Então eu vou ter que ir fazer isso hoje. Né, Melanie? Porque ela tá quase andando. Quase andando. Tem uns passinhos aqui já. Mas com essa meia ela não vai conseguir andar. Eu esqueci de mostrar pra vocês o meu berço. Acabei de colocar a Melanie ali. Mas vou mostrar rapidinho. Silêncio. Silêncio. Esse berço era meu. Tem 29 anos. Quando minha mãe falava assim Ah, tem 30 anos. Ela não. Na verdade não tem 30 anos ainda. Porque ele foi feito poucos meses antes de você nascer. Eu tenho 29, né? E ele foi feito com a madeira da fazenda que a gente morava. Fazenda que era do meu avô. Onde eu nasci, cresci. Morei 15 anos, ó. É... E aí fez esse berço. Fez aquele imóvel ali. Que segundo minha mãe também ficava no meu quarto. Eu não lembro. O que mais? Acho que fez mais alguma coisa. Mas eu não sei o que que é. É... E meu quarto ele era... É aquele imóvel ali que você falou que foi feito da madeira, mãe? Mãe? O imóvel do berço que você falou foi aquele imóvel ali também? Jacarandá. E... A única coisa que eu lembro do meu quarto é que ele era verde. Não era? Só lembro que ele era verde. Vou tentar achar... Tem foto aí? Vou procurar uma foto pra mostrar. A gente veio... A gente foi no correio e aí agora tô indo no... No carrefour. E a gente passou em frente de prédio que eu já morei. Ó. Já morei aqui. e aí... Eu tô na rua da casa do meu avô. Eu ainda não pude ver meu avô. Só amanhã. Ai, a Carol tá aqui. Olá! Carol é minha amiga desde a... Primeiro ano do ensino médio. 15 anos, né? Aham. É, primeiro ano do ensino médio. Então... E ela foi a minha madrinha de casamento. É... Aí a gente parou... A gente parou aqui na esquina. Já morei aqui. Meu avô mora na esquina de baixo e eu já morei também na outra... No outro quarteirão de baixo. Moço, pode passar que eu tô parada no meio da roda. Agora a gente vai descer um pequeno morrinho que não pode nem... Nem descer caminhão. Tão assim que ele é. Esse morro aqui, ó. Dá nem pra enxergar o final. É... Porque o carro é furé ali embaixo. Então vamos lá. Steve ia morrer aqui agora porque ele... Pavor desses morros. A gente veio comprar ingredientes para fazer brigadeiro. Como vocês podem perceber eu uso mussarela pra fazer brigadeiro, pão de queijo, queijo frescal, refrigerante, frango, pão. Gente, isso aqui pra mim é... Ostentação demais, entendeu? Eu não tenho essas coisas lá então eu tenho que aproveitar aqui. Aí eu já tô levando outras coisas. Tô levando... A gente vai fazer um bolinho de aniversário pra Melanie no domingo. Então eu já tô levando os refrigerantes, suco, leite, né? Porque ela bebe muito leite então eu tenho que levar. Carol disse que esse aqui é o melhor pão de queijo dos congelados. Ela nunca comeu, mas ela falou que pessoas dizem. Todo mundo no meu trabalho disse que esse é o melhor. Então eu tô confiando. E é feito aqui, então... Então é bom mesmo. A gente vai provar. Será que eu levo um... chocotone? Hum... Acho que eu deveria. Chocotone acho que tá aqui na frente. Olha, gente. Ah! Ah, tem mais... Nossa, tem... O que mais tem aqui? E eu procurando um negócio. Não... Não... Eu vou levar um desse aqui. Vamos descobrir se ele é bom ou não. Chocotone Max da Balduco. Eu queria que fosse todo de chocolate preto. Só tem de chocolate branco e caramelo, ó. Não tem chocolate ao leite? Como assim? Eu vi ali que tem de avelã, ó. Cadê? Esse aqui. Só que eu não achei. Ah, eu achei esse daqui de... Trufa. Então eu vou levar esse. Melhor do que o branco ali. Eu estou escutando esse barulho. A gente lembra a maior chuva agora na cabeça? Que a água está escorrendo aqui, ó, pela minha testa. Nossa. Enquanto a gente colocava as coisas dentro do carro. Ai, ai. Agora está diminuindo. Estava pior quando a gente estava falando de pátio de pátio. É, exatamente. É o que eu falei. Seria só a gente entrar dentro do carro da que a chuva ia passar. Não passou, mas diminuiu. Vamos lá. Temos que ir no... Vamos lá. Para a última. Olha os meus 75 reais aqui, ó. Nossa. Eu nem contei, gente. Olha só. Fui cortar meu cabelo. Fui fazer a unha para o bebê para cortar o cabelo. Aí pedi para a moça fazer um corte que valorize o cabelo ondulado. Tipo, para ele pegar mais o cacho e tal. Beleza. Foi lá, cortou o cabelo. Aí ela virou para mim 150 reais para cortar o cabelo, tá? Só um detalhe. 150 ou 160? Que agora eu nem lembro. Por aí. Independente é absurdo. 150 ou 160. Aí ela falou, vou secar para ver como que ficou o corte. Falei, beleza. Fui pagar e cobraram 75 reais por secar meu cabelo. Esse tipo de cabelo aqui, ó. Eu tenho muito pouco cabelo. Eu tenho que imaginar no meu. Olha o tamanho do meu cabelo. Quanto seria para secar. O triplo da quantidade de seu. Eu fiquei revoltada porque ninguém me avisou. Ninguém falou, posso fazer uma escova no seu cabelo? A gente cobra a parte. Não, ela falou, vou secar o seu cabelo para ver como que ficou o corte. E secou o meu cabelo. Ela não me avisou que cobrava a parte. Ela não me perguntou se eu queria ou não. Ela simplesmente fez. 75 reais. 75 reais. Não foi 20, 30 reais. 75 reais. Ontem, tá? E aí tomei chuva hoje. Tá ótimo. Ótimo. Vamos lá. Eu comprei uma meia para ela com antiderrapante. Aqui embaixo, que não dá para ver no vídeo, mas tem uns negocinho aqui de silicone. Né? Deixa eu ir da boca. Deixa eu ir da boca. Eu vou comer esse tudo. Eu vou comer. Eu vou comer esse tudo. Eu vou comer ele. Eu vou comer ele. Eu vou comer ele. Eu. Ah. Eu que vou comer. Eu vou comer esse tudo. Vocês já viram que ela tem a minha pinta na barriga? Mini. Mini pinta na barriga. Eu tenho uma gigante. Tchau. 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 Tchau esse dedo. Tchau esse dedo. Tchau esse dedo. Tira esse dedo da boca. Tchau. Tchau. Ah, garota. Olha o estado do meu cabelo. Olha a minha escova de 75 reais. Foi tudo embora, Melanie. Tudo embora com a chuva que a gente levou. A chuva parou quando a gente saiu do estacionamento. Palhaçada. Palhaçada. Vou te contar se é uma palhaçada. Onde a gente vai, Melanie? A gente tem que conhecer os pontos turísticos de Belo Horizonte. Onde a gente vai? A gente vai na Praça da Liberdade. O que mais? Na Igreja da Pampulha. O que mais? Onde mais a gente vai? Hã? É? Onde mais a gente vai? Na Praça do Papa. Na Rua do Amendoim. Talvez a gente vai na Praça da Liberdade hoje. Talvez. dar tchau, então, pra esse vlog. Dar tchau. Não era só pra ir embora, assim, sem dar tchau. Era pra falar. Tchau, gente. Tira esse dedo da boca, garota. Você tira esse dedo da boca. Não vai dar tchau, não? Hum? Hum? Eu vou pegar esse dedo pra mim? Eu vou pegar esse dedo pra mim? Eu vou pegar esse dedo pra mim? Eu vou pegar. Abra a mão. Abra a mão pra você. O quê? Você chegou? Ai, você tá em cima do meu nariz. Tchau, tchau.